Falar mais de idioma aumentam as chances do mercado de trabalho, né? Mas na prática, pouca gente aí tem um segundo idioma, viu? É que os cursos são caros e muitas famílias não podem pagar. Mas em Braúna, gente, tem um projeto muito legal, viu? As crianças da rede municipal estão aprendendo inglês, sabe a partir de que idade? A partir dos quatro anos, vamos ver. Falar outra língua requer tempo, dedicação e começar desde cedo ajuda. No fim, deixa de ser um bicho de sete cabeças. Porque ter know-how em outras línguas amplia os horizontes de conhecimento. E para a maioria das empresas, é um requisito obrigatório para as oportunidades de emprego. Em um mundo cada vez mais globalizado, saber um segundo idioma é um diferencial importante no mercado de trabalho. Mas em Arassatuba, dos currículos que chegam ao especialista em RH, nem 5% possuem conhecimento em outra língua. Hoje nós temos diversas empresas parceiras de multinacionais, não necessariamente são multinacionais, mas empresas parceiras que prestam serviços. Sem dúvida nenhuma, o mercado globalizado, isso até as empresas de pequeno porte acaba tendo esse contato com o mercado exterior. E sem dúvida, a partir do momento que até uma recolocação no mercado, vai facilitar esse conhecimento em idiomas. Só que nem todo mundo tem acesso ao aprendizado de uma segunda língua. E vem de Brauna, um projeto pioneiro para melhorar as chances das crianças da rede pública de ensino para terem acesso ao inglês ensinado em escolas americanas e de graça. O inglês, principalmente nessa faixa de idade, ele cai como uma luva, né? É um aprendizado diariamente que a gente vai estar inserindo vocabulários ao passar do tempo. Tem a questão da maturidade, então os materiais que eles utilizam são todos definidos por série de ano escolar. E como nós utilizamos as quatro habilidades, o método todo interativo, leve, com muita comunicação, isso chama a atenção e faz com que o aluno tenha vontade de no próximo dia estar para aprender mais e mais e mais. Os alunos entram em contato com o inglês bem pequenos, a partir dos quatro anos de idade, e vão até o quinto ano do ensino médio. O projeto engloba toda a rede municipal e contempla 450 estudantes. Eles ainda estão aprendendo, mas estão no caminho. Meu nome é Matheus. E qual é a sua cor favorita? Black. Black? E você gosta de falar inglês? Sim. É através das músicas que as crianças assimilam as novas palavras e colocam em prática no dia a dia. What do you call a little white? What do you call a little white? Lu, lu, lu! O que começa como uma brincadeira é um exercício de aprendizado para o futuro. Ele é um projeto contraturno. E nós disponibilizando toda a forma de como ia ser executado para todos os alunos até da zona rural serem atendidos. Então nós mobilizamos a frota escolar, porque os alunos do sítio também fazem o igreja no contraturno. Orgulho para a mãe do André, que ao perceber o interesse do filho em aprender inglês, agora é ela quem espera o filho ensiná-la. Eu fico muito emocionada. Eu até falei para ele no começo, agora você vai me ensinar o inglês, que a mamãe já esqueceu. Encontrar um trabalho que tenha uma boa oportunidade na minha vida. Que legal, está plantando a sementinha para colher lá na frente, né gente? Projetos como esses são fundamentais, devem ser usados como exemplo para outras cidades. O Brauna saindo na frente aí e mostrando como é que se faz com responsabilidade aí. O planta está plantando justamente para que a criançada no futuro seja realmente muito mais participativa, tenha muito mais competitividade no mercado de trabalho e isso é importantíssimo, viu?